Nossa, Nath, você abandonou o YouTube! Não, gente, eu não abandonei o YouTube. Olá, garotas e gays! Tudo? Eu sempre fico fazendo graça quando eu entro nessa casa, daí eu penso, ai, eu devia ter sido misteriosa. Aí eu tô sempre assim. Não combina com o seu rebranding, Pedro. Vai, de novo, pera aí. Vai, sai e entra de novo. Ah, tem que sair? Entra, sai. Eu não, eu não, já entrei de mozão normal. Tá. Oi. Que isso? Que grosseir isso, só foi grosseiro. Eu não sei. Ai, gente. Peraí, misteriosa, vai. Esse é o convite dos novos casamentos, meninas. Especialmente para a Nath e o Lusca. Super misteriosa. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu tô... Ai, meu Deus. Que bonitinho. Nath e o Lusca. Que aí foi o Raul que escreveu, né? É. Tipo, você fez. Não, esse foi eu. Eu escrevi primeiro, daí levei uma mijada. É que ele escreveu feio. Entendi. Eu não sei ler francês. Olha que lindo. Traduz pra gente. Vai, gente, eu vou traduzir. Uma noite, dois jovens garotos se encontraram. Disseram a eles que seus signos não combinavam, mas eles nunca ligaram pra astrologia de qualquer forma. Oh, my God. Oh, my God. What are you doing? Dois segundos. A gente já vindo. Gente, tem que ir de preto. Sim. No primeiro preto, eles são um monte. Ah, eu não tenho. Nossa, eu vou gastar todo o meu budget do mês. No look. No lookão dela. You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Boy, you know you're all I want. Keep saying that I hate it, but it's kind of fun. Watching me come undone. No more games. Can't we just say his name? Step off. Running away. Jumping on to play it safe. Let's spend the weekend here in this bed. We can sleep in and let the feelings overflow. Useless, trying to fight this. Let's just give in and let the feelings overflow. Gente, bom dia. Faz tempo que não tem um vlogão aqui, né? Mas eu não abandonei o YouTube. Bom dia, família. Vamos trabalhar. E hoje é a Pri, gente. As vá. As... Nossa, gente. Como é que chama? Chimarrão? É, isso aqui é a cuia do Rio Grande. Olha lá, trouxeram chimarrão. Uma cuia do Rio Grande. Pra experimentar chimarrão. Tomo ele todo. Daí a gente engenhe o novo, a Nath tomou um pouco. Ah, mas eu não posso tomar o primeiro agora, porque eu não vou tomar. Tá, pode ser. Mas é contra as leis. Contra as leis. Ah, é? Então por isso que eu vou fazer. Não pode dividir. Não pode dividir. Ai, gente. Deve ser muito ruim, velho. Tô nervosa. Você nunca tomou também? Não, nunca também. Tá. Horrível. Nossa, é muito quente. É muito ruim. Nossa senhora. Eu tô com medo de queimar a língua. Só tem um jeito de descobrir. Bem quente. Bem quente, bem ruim. Bom, gente. Terminamos os afazeres da manhã. Que eram pra gente refinar aqui um roteiro. Que eu tava com umas ideias. Mas aí precisava ver o que era viável. Já almoçamos. E agora eu tenho um recadinho da EBAC pra vocês. Então, gente. Vocês me conhecem há bastante tempo. Acompanho o canal há bastante tempo. Onde eu mostro a minha vida. Como eu trabalho e tal. E por muito tempo eu fiz tudo sozinha, né? E apesar de eu gostar de fotografia. De edição de vídeo. Gravar. Fazer roteiro. Eu sei fazer essas coisas. Eu não sou especialista nessas coisas, né? E hoje, ainda bem. Eu tenho a possibilidade de contratar pessoas que são mais especializadas em cada área. E aí, pra quem não conhece, a EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Tem vários cursos online em áreas que normalmente são a paixão das pessoas. Então, por exemplo, fotografia, ilustração, redes sociais, games. A minha assistente, inclusive, tá fazendo agora um curso na EBAC de redes sociais. Então, ela tá trazendo várias ideias aqui legais também pro nosso trabalho. Como eu disse, todos os cursos são online. Então, você pode estudar onde você quiser, no tempo que você quiser. Com professores que são profissionais das áreas que eles ensinam. E no final de cada curso, você ainda ganha um certificado. E é isso, né, amor? Eu sou suspeita pra falar do quanto eu incentivo que as pessoas trabalhem com coisas que elas amam. E hoje eu percebo que faz muita diferença realmente uma pessoa que é especializada num assunto pra poder ali me ajudar nas coisas que eu preciso no trabalho. Então, é isso. Não perde tempo. Tem vários cursos de curta duração, de longa duração. E eu tenho cupom de desconto pra vocês aproveitarem. Eu vou deixar escrito aqui na tela. Vocês sempre me pedem cupom de desconto na EBAC. Então, ó, dessa vez tem. Anota aí, não perde, tá bom? Vou deixar o link da EBAC aqui na descrição pra vocês aproveitarem. Gente, bom dia. Hoje é um novo dia. Vlogão caótico, do jeito que vocês gostam. Porque eu fiquei doente. Vejam só vocês. Na semana passada, eu fui pra Paraguaçu, em Minas. Onde meus avós moram. Meus avós, nossa, a gente tem uma avó só. Meu avô faleceu. Enfim, onde minhas tias, meus primos e minha avó moram. E eu fiquei doente lá, porque tava muito frio. E aí eu cheguei cansada nascer, sabe? Aí você, tipo, tá empolgada de ver as pessoas, tal. Enfim, dormi com a roupa que eu tava ali mesmo, moletom. Mas eu subestimei o frio. Tava mais frio do que eu imaginava. E eu já comentei isso com vocês em outro vídeo, né? Eu tenho essa questão aí com o frio. Então, tipo assim, se eu lavar o cabelo e ficar de cabelo molhado, eu já começo a espirrar. É, se eu durmo com a coberta meio torta, eu começo a espirrar, eu fico meio ruim. E foi o que aconteceu. Então, eu dormi com a coberta, acho que meio, sei lá, mal colocada em mim mesma. Fiquei vendo filme, conversando. Sabe quando você dorme meio do nada, assim? Dormindo fora de casa também, né? Então, você não tem muita noção, assim, das coisas. E aí, enfim, acordei mal, acordei adoentada. Ainda que assim, isso foi de sexta pra sábado. No sábado eu acordei até que ok, mas foi piorando a cada dia, sabe? Aí essa semana chegou segunda-feira, hoje é sexta, pra vocês terem noção. Chegou segunda-feira, eu tava, tipo assim, destruída. Porque ainda desceu a minha menstruação. Então, tipo, acho que dá uma baixada na imunidade também, né? Nem sei, tô falando da minha cabeça aqui. E aí, juntou tudo. Nossa senhora, gente, essa semana foi, tipo assim. Insuportável. Mas, agora é sexta-feira, entendeu? Já tá tudo, assim, tudo muito bem. Aliás, que falando de frio e não sei o quê, então é bom colocar uma brusinha de frio pra não ficar doente de novo, né? Eu ainda tô um pouco adoentada, acho que vocês conseguem perceber. A minha voz ainda tá meio fã, assim. Mas já melhorei bastante, né? Só tá aquele resquício de catarro, infelizmente. Deixa eu ver o que era só. Vou falar com vocês aqui. Ó, uma da tarde, de sexta-feira. E o que acontece? Essa semana, a gente teve bastante trabalho e tal, bastante coisas. Vocês viram aí, inclusive, da mesma, né? Sendo semana passada, dos vídeos anteriores aí do vlog. As meninas estavam aqui em casa, a gente tava trabalhando e tal. E foi o que a gente fez essa semana também. A gente trabalhou normal, terça e quinta. Na segunda, só que eu não trabalhei muito porque eu tava, né, de repouso. Aí, na quarta, as meninas não estavam aqui, mas eu fiz algumas gravações fora de casa e tal, também de trabalho. Quem me acompanha no Instagram viu nos stories, umas coisas. E aí, hoje, então, finalmente, sexta-feira, é um dia que eu tenho um pouco menos de coisas pra fazer. Mas, o que aconteceu, gente? Como eu não tava bem essa semana, eu tava com TPM, menstruada e resfriada. Juro. Sabe quando você só vai vivendo, assim, no automático? Então, tipo, eu não tava prestando atenção em nada. A casa tá uma bagunça. Eu tô com conta atrasada, apagada, porque eu não queria pensar nisso. Então, eu tô, assim, contando com a minha Nath de hoje, entendeu? Porque, assim, quando eu tava doente, fazendo tudo, cagado, tava contando com a minha Nath do futuro. Que ela ia resolver isso pra mim. Então, agora, a Nath do futuro, né, uma hora tem que ser a Nath do presente. Então, eu vou resolver algumas coisas da vida junto com vocês aqui. Porque amanhã tem casamento do Pedro e do Huawei, então eu quero estar, assim, sabe? Sem problema na cabeça, pra eu poder curtir bem o dia. Eu quero passar o dia inteiro com eles, até de noite. Então, vocês vão reorganizar a minha vida comigo aqui, nesse restante de vlogão. Mas, antes disso, eu quero contar pra vocês de um assunto que tem um pouco a ver com isso ainda, né? Que é sobre os meus 30 dias de glow up, que eu comecei a fazer com a minha amiga. Quem me acompanha no Instagram, acompanhou essa tour um pouco melhor. Que aconteceu o seguinte, gente. Ai, mudei de ambiente aqui só porque tava me dando aflição ficar, tipo, abaixando a cabeça pra falar. Que esse tripé é curtinho. Bom, então, o que acontece, gente? Tem uma amiga, muito amiga, a dona Xuliana, que fez faculdade comigo. A gente morou juntas também na época da faculdade. Ou foi depois da faculdade? Não lembro. Mas a gente já morou juntas, a gente divide o apartamento juntas. A gente divide o apartamento, tiro juntas. Inclusive, ela morou comigo lá no apesinho rosa, antes dele ser rosa. E Xuliana continuou, minha amiga, né? A gente tem amizade aí de, sei lá, uns 15 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo que ela é minha amiga já. E hoje a gente é vizinha, ela mora aqui perto da minha casa, sozinha, com a gata dela lá e tal. A gente, né, dividiu já várias fases da vida juntas. Xuliana, eu te amo. E, inclusive, ela foi na despedida de solteira. Quem viu aí o vlogão da despedida conhece a Xuliana. E aí, gente, dona Xuliana fez faculdade de publicidade comigo, né? A gente se formou em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Em 2011, nós nos formamos. E aí, Xuliana trabalhou na área de publicidade, marketing, por todo esse tempo. Ela se especializou em pesquisa, se eu não me engano, acho que é, né, Xuliana? Mas, dona Xuliana sempre teve ali um interesse muito grande em psicanálise. Tanto que foi ela que me indicou, minha psicanalista, que eu faço 6 anos, que foi uma coisa que mudou minha vida. Eu amo, vou toda semana, assim, tipo, não falo de jeito nenhum. E dona Xuliana, então, trocou de profissão, gente. Acho que foi ano passado, sei lá, que ela, tipo, começou a... Não, deve ter uns 3 anos que ela tá se preparando pra isso, sabe? Tipo, fez o curso, tal, começou a atender, etc. Inclusive, eu vou deixar aqui o contato da Ju na descrição do vídeo. Quem quiser se consultar com a Juliana, psicanalista, perfeita, minha melhor amiga. Vocês vão amar, ela é, assim, muito inteligente. E ela, então, trocou de profissão. Ela era publicitária, hoje ela é psicanalista. E ela, assim, tipo, agora ela tá 100% só com a psicanálise. E eu tô incentivando muito ela, fiquei muito feliz, assim. Eu sempre fico feliz quando eu percebo, assim, que alguém perto de mim faz um movimento desse. Porque eu sei que não é fácil. Eu fiz também, né? Não é fácil, gente. Requer muita coragem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, assim, muito admirável. Não só pela coragem, mas é por ver que a pessoa vai viver uma vida que ela acredita, entendeu? Tipo, porque o trabalho... Eu acredito que uma parte não é, assim, não é tudo na vida, mas é uma parte muito importante da nossa vida. Que ocupa muitas horas do nosso dia. E mesmo quando a gente não tá trabalhando, a gente tá envolvido com o nosso trabalho de algum jeito, né? Tipo, seja estudando ou, enfim, conhecendo pessoas da área. É uma parte muito importante do dia a dia, eu acredito. Então, quando você trabalha com uma coisa que você gosta, quando você faz questão de trabalhar com uma coisa que você gosta, vai atrás disso, como é o caso dessa minha amiga, que ela, né, trocou agora por algo que ela faz mais sentido pra vida dela agora, eu acho muito admirável, sabe? Eu vejo pessoas que fizeram isso e elas viraram até pessoas mais legais, sabe? A Juliana é legal, sempre será legal. Mas eu consigo ver que ela tá mais leve, entendeu? Enfim, só um parênteses aqui pra eu poder explicar pra vocês como que a gente chegou nessa ideia dos 30 dias de glow up. A gente foi, sei lá, jantar, almoçar, o que que foi? Tomar café da tarde, na verdade, num feriado aí, já tem um tempo. E a gente tava conversando sobre coisas da vida, ela tinha acabado de terminar aí um relacionamento, e aí agora, né, 100% focada na psicanálise, a gente conversando sobre essas coisas aí, essas mudanças da vida dela. E ela comentou, tipo, nossa, acho que agora seria o momento perfeito pra eu fazer igual nos filmes que tem glow up, sabe? Sabe aquela coisa assim? Acho que tem vários filmes com essa temática, né? Que a pessoa some, tipo, nas férias escolares, assim, normalmente, ela some e depois ela volta totalmente diferente, sabe? Com um novo corte de cabelo, falando uma lava-língua, sabendo fazer meditação, essas coisas. Então ela falou brincando, ela falou, nossa, acho que agora seria o momento perfeito pra eu fazer meu glow up, né? Que eu mudei tantas coisas. E aí, gente, vocês sabem que eu não perco a oportunidade de romantizar a minha vida, entendeu? Qualquer coisa, qualquer faísca de romantização da vida, eu falo, ah, eu quero, eu apoio, vamos fazer. E aí eu falei pra ela, amiga, vamos fazer. Vou fazer junto com você, vamos fazer os 30 dias de glow up. Só que, Juliana, né? A gente morou juntas, então a gente se conhece bem, e a gente é muito parecida. E a gente é muito parecida no quê, gente? Acho que vocês podem se identificar com isso também. Acho que talvez seja um mal do ser humano. que é uma dificuldade de ter disciplina, que assim, é complicado, porque eu enjoo muito das coisas, sabe? Tanto que assim, eu faço muita questão de ter rotina, já falei isso aqui pra vocês várias vezes, justamente pra não ter que pensar no que eu tô fazendo ali no meu dia a dia. Porque se deixar, igual eu vivi essa semana, né? Que eu fiquei doente, vira tudo um caos. O meu natural é o caos, entendeu? Então eu preciso ter uma rotininha, fazer minhas coisinhas certinho, e romantizar isso pra me dar vontade de seguir certinho, porque senão é caos e confusão. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Pô, não adianta só a gente combinar que a gente vai fazer 30 dias de glow up, e é isso aí, porque daqui 3 dias a gente já esqueceu, e tá fazendo outra coisa, enfim. Então, a gente teve a ideia de fazer uma planilha. Eu odeio planilha, mas, por incrível que pareça, deu muito certo. E eu tô falando que deu muito certo, porque, se eu não me engano, a gente tá nos últimos 3 dias dos 30 dias de glow up, gente. E deu certo. Qual que foi a ideia da planilha? Por que fazer uma planilha? Porque a gente queria, de algum jeito, fazer esse glow up juntas, entendeu? Tipo, como se a gente morasse juntas igual a gente morou uma época. Só que a gente não mora juntas mais, a gente não trabalha com a mesma coisa, né? Mais, a gente não se fala mais, tipo, o tempo todo. Então, a gente precisava criar um elo entre a gente pra gente acompanhar ali o dia de uma da outra. Então, a gente começou a conversar. Vamos mandar foto uma pra outra do nosso dia? Vamos conversar? Vamos, enfim. Chutou várias coisas ali que poderiam ser feitas. E aí, a gente pensou nessa planilha compartilhada, que seria o seguinte. A gente ia colocar lá todos os dias do mês, né? Imagina uma planilhinha ali do computador, normal, do celular, enfim. Todos os dias do mês, assim. E aí, o que a gente queria fazer diariamente? E essa parte, gente, é muito importante, caso vocês queiram fazer também, porque isso também foi conversado entre a gente, que assim, não adianta colocar lá um negócio, tipo assim, ah, andar, correr 10km por dia. Sendo que nenhuma das duas não fazia nem caminhada direito. Então, a gente estipulou metas possíveis. Eu vou mostrar a planilha pra vocês já já, que eu tô fazendo vocês comprarem a ideia primeiro, entendeu? E a gente colocou ali umas 4, 5 metas, todas as metas, assim, que não eram fáceis, tá? Mas não eram difíceis, eram metas possíveis, desafiadoras, vamos chamar assim. E coisas básicas, tipo assim, tomar 2 litros de água por dia, andar 6km por dia. E esse andar 6km, no meu caso, é complexo, é um pouco mais difícil, porque eu trabalho em casa. Então, acho que assim, num dia normal, eu devo dar uns 200 passos, tipo, que é dar sala pro quarto, pra cozinha, e é isso aí. Mas, se eu tenho um dia um pouquinho mais ativo, sabe? Se eu vou até a academia a pé, se eu vou no parque, tipo, andar meia horinha, tipo, já bate esses 6km. Então, seria uma coisinha assim, né? Um desafiozinho ali pra fazer. Fazer algum exercício físico, que daí, se eu fizesse esses 6km, normalmente, na minha, no meu estilo de vida, os 6km só serão feitos se eu tiver, como eu disse, tipo, fazendo algum exercício físico. Então, eu já checava os dois lá. Quem tem um estilo de vida mais ativo, sei lá, trabalha em pé, né? Ou então, enfim, faz faculdade, tem que andar bastante, pega ônibus e tal, você vai bater 6km, provavelmente, sem ter que considerá-los um exercício físico, especificamente. Outra coisa que a gente colocou, eu não lembro, depois eu mostro pra vocês ali, bonitinho. Ah, meditação, 10 minutos de meditação por dia. Enfim, metas possíveis. E aí, se você for fazer essa planilha também, tem outras opções que você pode colocar ali, por exemplo, lógico, de acordo com a sua vida, o que você quer pra você, né? Pode ser, por exemplo, dormir 8 horas por noite, estudar 1 hora por dia, fazer um desenho por dia, ler antes de dormir todos os dias, ler 1 página, ler 10 páginas por dia de alguma coisa, você coloca ali na sua planilhinha, no glow up, pra você dar o check. E aí, essa planilha é compartilhada entre nós duas, então uma consegue ver a outra, o que a outra tá fazendo. Agora eu vou mostrar a planilha pra vocês, pra isso ficar um pouquinho melhor. Então vamos lá, abrir a planilhinha aqui no computador, pra as senhoras conseguirem ver. É uma planilha do Google, tipo um Google Docs, sei lá, planilhas do Google. Procura aí no Google planilhas do Google, que vai aparecer, se você quiser criar a sua. Mas depois eu vou disponibilizar uma cópia dessa planilha aqui, pra vocês poderem fazer também. Então vamos lá, temos aqui a Ju, temos aqui a Nath, que no caso sou eu, a gente começou a fazer esses 30 dias de glow up no dia 9 de junho. E aí, o que a gente colocou aqui então? Agora eu consigo colocar pra vocês em detalhes. A alimentação nutre, que é a gente seguir a alimentação, que a nossa nutre passou pra gente. Então muito importante esse detalhe. A gente consultou com uma nutricionista e tal. Por acaso é a mesma, tá? Tipo, não foi combinado. Ela me pediu o contato da minha nutre, eu passei pra ela. Posso deixar aqui na descrição pra vocês também, a minha nutre é super de boa. Não, né, não... Enfim, peraí. Nossa, gente, eu não sei como vocês suportam ver meus vídeos, porque eu sou, tipo assim, muito enrolada pra falar, né? Eu vou juntando uma coisa na outra, e não sei o quê, mas eu acho que no fim eu consigo fechar todas as gavetas que eu abro, né, nos assuntos. Enfim, minha nutre, gente, eu já me consultei em milhares de nutres diferentes, cada uma de um jeito, né? E essa nutre que eu tô indo agora, que eu acho que tem mais a ver com o meu momento de vida, ela é super de boa, tipo, super de boa. Se você falar pra ela, tipo assim, primeiro que na consulta ela pergunta o que você mais gosta de comer, como que é o seu dia, tipo, não tem nada que ela impõe, assim, que é uma, nossa, uma mudança que você tem que fazer do dia pra noite, é bem suave, bem tranquilo, tanto que se você estiver atrás de um negócio mais hard, eu nem te indico ela, porque ela é mais de boa mesmo, super fofa, super legal. E é isso aí, então vamos voltar pra cá. Ah, detalhe, eu ia num outro nutre, ano passado, que eu até indiquei ele aqui já pra vocês, né, que é o Dr. César, ele é ótimo também, maravilhoso, eu só parei de ir nele, porque ele fica em Jundiaí, e aí essa nutre aqui é de São Paulo, então é mais fácil, né, eu me consultar com ela, apesar do César fazer online também, o César, tipo, ele é mais concorrido, assim, é mais complexo. Então, enfim, pra uma coisa assim, mais de rotina, eu tenho ido na Marina e tenho gostado bastante. Mas fica a dica do César aí também, eu vou deixar também na descrição pra quem quiser conhecer. Bom, vamos lá. Então, seguir a alimentação da Nutre, tomar dois litros de água, fazer algum exercício físico, que aí pode ser academia ou cardio, dar seis mil passos e meditar dez minutos. Aí é que a gente colocou três refeições livres na semana, porque tá no nosso plano da Nutre, no meu plano e no da Ju, acho que o meu, eu posso fazer duas refeições livres, a Ju pode fazer três, eu não lembro, tá, exatamente, eu faço duas e é isso aí. E aí, caso a gente passasse de duas na semana, a gente perderia ponto aqui, ó. Então, como que funcionam os pontos? Tipo, a gente fez desse jeito, não pra, tipo assim, uma ficar vigiando a outra, pra gente se punir ou qualquer coisa, é porque aí eu sinto que vira tipo um joguinho, sabe, você acaba prestando mais atenção nas coisas que você faz no seu dia, mas depois eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Aí, ó, então vamos colocar aqui, por exemplo, no dia nove, que foi o primeiro dia, a gente colocou aqui e tal, e aí depois você faz a contagem de pontos. Deixa eu colocar aqui, na verdade, em um que não aconteceu ainda, ó, pra vocês entenderem. Então vamos lá, tem aqui, vou me imaginar que no dia nove de julho, que nem chegou ainda, eu segui a alimentação da Nutri, eu tomei dois litros de água, mas sei lá, não fiz nenhum exercício, não dei seis mil passos, e eu meditei dez minutos. Aí, e fiz uma refeição livre. Pronto. Aqui eu vou colocar três, fiz três pontos nesse dia, porque eu fiz três aqui, né? Caso eu tenha furado mais de uma vez na semana, ó, já tinha furado aqui, ó. Caso eu furasse aqui mais uma vez, vamos imaginar que eu fiz três, aí aqui são dois, entendeu? Tipo, né, porque você perde um ponto se você fura mais do que é o combinado, certo? E aí a gente conversou sobre esses pontos, né? Tipo, tá, vamos fazer um esquema de pontos, uma vai acompanhando a outra, a gente vai conversando, se ajudando, enfim. A gente, né, também começou a fazer caminhada juntas, porque a gente mora perto, então pra gente bater os seis mil ali, a gente deu umas voltinhas no parque juntas nesse mês. Mas a gente conversou, então, sobre esse esquema de pontos, aí como é que a gente vai fazer com esses pontos? Onde isso vai levar? Tipo, quem fizer mais pontos nesses 30 dias ganha alguma coisa, quem fizer menos perde alguma coisa. E assim, no nosso caso, a gente não chegou à conclusão nenhuma, porque a gente não conseguiu pensar em nada que fosse, sei lá, que tivesse sentido pra gente, a gente queria fazer o glow up pelo glow up, e o esquema de pontos era mais pra gente conseguir medir o nosso desempenho de alguma forma. Mas, se você quiser ir com a pessoa que você for dividir a planilha, você pode fazer alguma brincadeira nesse sentido. Então, tipo assim, quem fizer mais pontos no final dos 30 dias, 20 dias, 7 dias, vai ganhar um jantar da outra pessoa, a pessoa vai cozinhar pra pessoa, vai pagar um jantar, a pessoa vai... Não consigo pensar em outras coisas, gente, eu não sou, tipo, eu não gosto muito dessas coisas de competição, que eu fico um burro ansiosa, eu não costumo fazer, mas podem pensar em várias coisas diferentes. Eu falei essa do jantar, porque teve uma seguidora minha que falou que estava fazendo a planilha também, e ela combinou com a namorada dela, que quem perdesse ia ter que pagar um jantar pra outro, entendeu? Mas é isso, gente, aí, como reflexão, o que a gente percebeu, pelo menos pra mim, o que fez muito sentido dividir com a minha amiga, e ela concordou. Não era sobre fazer tudo perfeito todos os dias, porque com essa planilha, eu consegui, na verdade, me observar melhor, entendeu? Com relação a essas coisas que eu gostaria de fazer. Uma coisa que eu aprendi, que eu não teria aprendido, eu acho, se eu não tivesse mapeado tudo, não tivesse anotado tudo e prestado atenção por 30 dias nessas, né, uma, duas, três, quatro, cinco coisas que eu estipulei pra fazer. Primeiro, não é, tipo, simples, de verdade, porque a gente fica se culpando muito, né, tipo, nossa, como assim, eu não consegui num único dia me alimentar com o que a Nutri passou, tomar dois litros de água, fazer um exercício físico, andar seis mil, passo e meditar dez minutos. Gente, não é tão simples, tanto que, assim, tiveram vários dias que eu consegui fazer cinco pontos, mas não foram todos os dias, não tem como, tipo assim, no estilo de vida que eu levo hoje, tá? Então, eu acho que foi bom pra tirar um pouco da culpa, né, pra entender que realmente mesmo colocando ali, tá, estipulando tudo, as coisas não são tão simples. Então, assim, pra eu fazer um exercício físico, a galera fala assim, ah, é uma horinha só que você vai na academia. Não, senhora! Porque tem o tempo de ir pra academia, tem o tempo de você se preparar pra ir pra academia, aí depois você volta, tem que tomar banho, aí depois, tipo assim, ah, você tem que se alimentar direitinho, pelo menos uma hora antes, porque se eu comer muito perto de ir, eu passo mal, então você tem que comer, né, calcular o seu dia ali pra você comer uma hora antes de ir, então, assim, não é super simples. Mas, por outro lado, eu consegui ver que, assim, tipo assim, é possível você se esforçar um pouquinho mais, né, você, não é uma questão de se esforçar, é, eu acho que faz diferença, eu percebi, nesses 30 dias, que o que faz diferença pra você ter uma rotina melhor, mais saudável, enfim, mais de acordo com o que você quer, você precisa prestar atenção nisso, sabe? Você precisa colocar uma atenção nisso no seu dia, então, foi legal esse aprendizado, né? Uma outra coisa que eu achei muito legal, assim, que a gente percebeu, acho que vocês conseguiram ver quando eu mostrei a planilha, gente, TPM, não é brincadeira, cara, meu Deus do céu, eu juro, principalmente o da Ju, porque a Ju tava seguindo a planilha melhor do que eu, ela teve vários dias que ela fez 5, 5 pontos, porque ela sempre vai pra academia a pé, então, tipo, os 6 mil passos dela ela sempre batia, e eu não consegui bater os 6 mil passos por quase nenhum dia, na verdade, só os dias que eu saía pra realmente andar, e aí, tipo, nela, né, já faz parte do dia dela andar mais, então ela batia os 6 mil mais fácil, então ela fez 5 pontos, muito mais do que eu no mês, mas aqui, ó, vocês conseguem ver, gente, é bizarro o corpo humano, vocês conseguem ver que, tipo, no final do mês, ó, tanto eu quanto ela, por acaso, o nosso ciclo tava sincronizado, tá, no, tipo, sei lá, foi só por acaso mesmo, a gente nem sabia, olha isso, ela furou um monte, eu também, né, tipo, eu furei um monte aqui, ó, numa semana específica, então assim, entendeu, serve também pra você ser mais legal com você mesma, sabe, ver que assim, poxa, mesmo eu me esforçando, mesmo prestando atenção e tal, tem dia que não vai dar, tem dia que não dá pra dar 6 mil passos, tipo isso, eu não tinha prestado atenção nisso sobre mim, né, tipo, eu trabalho em casa, quando eu vou, um dia que eu caminho bastante, é um dia que eu paro e decido, eu vou caminhar bastante, porque no normal, assim, no dia normal, eu não ando nada, gente, meditar por 10 minutos, era, assim, eu acho que eu só meditei por 10 minutos, quase todos os dias, porque eu não meditei uns 4 dias no mês, porque eu queria fazer pontinho na planilha, e aí eu lembro que eu ficava assim, pô, se eu não consigo meditar 10 minutos no dia, é porque realmente o bagulho tá louco, porque assim, são 10 minutos, e isso sim, são 10 minutos, sabe, não é igual a academia que parece que é uma hora e demora muito mais, então, eu realmente peguei o hábito de meditar, cara, que eu nunca tive, eu sempre, acho que eu já falei pra vocês várias vezes que eu queria pegar esse hábito e eu não conseguia, porque na minha cabeça era isso, nossa, ia demorar um século, que ia ter que não sei o que, e na planilhinha eu botei ali, não, 10 minutos de meditação, é isso, não é meia hora, não é uma hora, 10 minutinhos, tipo assim, eu não sou expert de meditação, preciso começar com 10 minutinhos, e aí, gente, chegou num ponto que hoje eu não preciso nem de meditação guiada, eu simplesmente coloco ali o celular pra despertar, né, tipo 10 minutinhos depois do tempo que eu começo, eu costumo fazer ou de manhã ou na hora de dormir, e eu faço sozinha, simplesmente, tipo assim, faço sozinha, e é muito louco, porque eu tenho uma cabeça muito barulhenta, entendeu, acho que vocês que me acompanham aqui devem dizer também, que eu acredito que muita gente que é mais criativa, mais vibes aqui, faz parte do meu público, e a nossa cabeça, tipo assim, não deixa a gente em paz nem por um segundo, só que agora, por 10 minutos no dia, a minha me deixa em paz, porque eu faço uma meditação ziquinha ali pra bater o pontinho na planilhinha casteliana. E é isso, meus amores, eu acho que o mais importante é se vocês forem usar essa planilhinha ou essa ideia de algum outro jeito, né, desses 30 dias de glow up, eu acho que o mais importante é vocês não usarem isso como uma forma de se punirem, entendeu, no nosso caso, a gente quis, por exemplo, melhorar a nossa qualidade de vida de um jeito divertido, sabe, de ter uma amiga junto, a gente começou a conversar muito mais, a gente se fala quase todos os dias agora por conta disso, a gente começou a pegar esse costume de ir no parque juntas, caminhar, tipo assim, a gente mora perto há milhares de anos, e a gente nunca teve esse costume de se encontrar no parque, que é tipo, pertinho da nossa casa. Foi uma coisa que foi legal, entendeu, melhorou a nossa vida em vários momentos, a gente começou a se conhecer melhor, então assim, eu não quero que vire um negócio tipo assim, ah, eu vou fazer a planilha da Nath pra eu, sei lá, pra emagrecer, pra não sei o que, tipo, gente, calma, tenho responsabilidade, e eu acho que isso, o legal de ter uma outra pessoa fazendo com você, pelo menos comigo, isso funcionou assim também, tava até esquecendo de falar, eu sou muito autocrítica, sabe, então acho que se eu estivesse fazendo essa planilha sozinha, um dia que eu não conseguisse seguir direito, que eu fizesse um ponto, como tiveram dias que eu fiz um ponto, eu já comecei a estar vendo, nossa, você também não leva nada a sério, né, Nath, era hoje você péssima em tudo que você faz, mas tendo uma amiga junto, você leva mais na esportiva, você tem a tendência a ser mais legal com os outros do que com você, né, pelo menos eu sou assim, e aí quando eu via que eu não tinha batido lá o dia perfeito, eu via lá e falava, pô, a Ju também não bateu o dia perfeito uns três dias atrás, e eu, sabe, fui compreensiva, achei, pô, coitada, né, a Ju tá corrida, tá mudando aí de carreira, puxado e tal, por que que com a gente a gente tem que dar uma lapada, né, falar, tá vendo, você não consegue fazer nada, né, Elvinha? Sendo legal com ela, eu era legal comigo também, e uma outra coisa é, tiveram vários dias que eu me esforcei pra fazer os pontos direitinho, que eu sabia que a Ju tava olhando, e eu pensava assim, não, a Ju tava fazendo tudo tão bonitinho, que se eu fizer errado, ela vai ver, errado não, não vamos usar essa palavra, que se eu bater menos pontos, ela vai ver, vai falar assim, ah, a Nath não tá nem aí, então eu também não vou ficar nem aí, e eu ficava com dó, eu falava assim, não, eu quero que a Ju faça direitinho, ela tá fazendo tão direitinho, na semana, então, eu vou fazer 10 minutinhos de meditação, sabe, não vai custar nada, eu vou tomar 2 litros de água, e aí foi isso, ah, e até isso da água, parece que é tão difícil, né, mas aí, de novo, quando você presta atenção pra fazer, você consegue tomar 2 litros de água, tipo assim, não é difícil, de verdade, gente, é chato ir no banheiro toda hora, mas, faz bem, faz muito bem pro corpo, inclusive. Agora, pensa eu, essa semana, doente, com TPM, se eu não tivesse a planilha, acho que, tipo assim, sei lá, o que teria acontecido comigo, aquela. Bom, ablei, 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 agora, né, cadê essa planilha, Nath? Eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição, eu fiz uma cópia dessa planilha, quem criou essa planilha, a gente foi a Jú, nem sei fazer isso aqui, aí eu fiz uma cópia dela, então, tá igualzinha a nossa, eu coloquei aqui, amiga 1, amiga 2, coloquei amiga, mas, vocês sabem, né, você pode colocar um amigo, um amigui, quem vocês quiserem, vocês só escrevem aí, podem copiar e colocar, e colocar mais pessoas embaixo, enfim, o meu é da minha amiga, a gente colocou aqui essas datas, igualzinho as nossas, né, mas vocês também podem mexer nisso aqui, e aí, gente, como que vocês têm que usar essa planilha, tá, eu deixei o link aí na descrição, mas, vocês não podem pedir pra eu compartilhar essa planilha aqui, porque, se não, imagina, se todo mundo pedir pra eu compartilhar, vão ter, tipo, milhares de pessoas usando uma mesma planilha, e não é essa a ideia, a ideia é que você copie essa planilha, e crie um novo documento, com ela, e a partir daí, você consegue compartilhar ela com outra pessoa, e usar ela com essa outra pessoa, não é pra você usar esta planilha aqui, é pra você copiar essa planilha, ó, tanto que eu escrevi aqui, ó, por favor, não solicite que eu compartilhe a planilha, pra usar, clique em arquivos, nossa, pra ele não estaria entupido, e depois, em fazer uma cópia, então, ó, se você estiver no computador, vem aqui, arquivo, fazer uma cópia, e aí você vai, fazer uma cópia, pronto, essa aqui é a sua planilha, você fez uma cópia da minha, e essa é a sua, daí você vai escrever aqui, Ju, sei lá, qual que é o seu nome, Ima, Ju e Ma, aqui em São Paulo, a gente chama todo mundo de Ju, de Ma, cá, lá, aí você vai vir aqui depois, ó, e você vai compartilhar esta planilha, com quem você quiser, você pode colocar, tipo, o e-mail da sua amiga, com quem você vai compartilhar, você pode vir aqui, ó, e compartilhar com qualquer pessoa, que tem o link, também, e aí você copia o link, e manda pra pessoa que você quer, que veja esta planilha, e é isso, meus amores, Ah, pra usar no celular, a planilha, você precisa ter este aplicativo aqui, planilhas do Google, aí vai aparecer aqui, né, a planilhinha, aí você vem aqui, ó, nesses três pontinhos, compartilhar e exportar, e vai fazer uma cópia, mesma coisa do computador aqui. E é isso, gente, podem usar esta planilha à vontade, gratuitamente, pro projeto que vocês quiserem aí, pode ser pra você, sei lá, melhorar uma habilidade específica, pra você estudar mais, pra você acordar mais cedo, pra você dormir melhor, pra você comer melhor, o que você quiser, só pelo amor de Deus, usem para o bem, porque eu não queria, nem divulgar esse projetinho aqui pra vocês, porque eu tinha medo da galera começar, a entrar numa nóis, tipo assim, começar a se punir em cima disso, e virar uma nóis, virar um negócio, então sejam legais com vocês mesmos, se vocês virem que fazer essa planilha tá fazendo mal pra vocês, ao invés de fazer bem, simplesmente não faça, tá? Então, pelo amor de Deus, sei que eu não posso ter controle sobre o que as pessoas vão fazer, com o que eu falo, com o que eu indico, mais, né? Como eu sei que tem muita gente novinha que me segue também, eu gosto sempre de passar essa visão de uma mulher mais velha, né Olivia? Uma mulher madura, que sabe o que faz, não é verdade, minha filha? É o cara do Olivia pra mim, tipo assim, meu autoestima vai lá no chão, mas tá, chega de falar de planilha, porque agora eu não vou fazer nada relacionado àquela planilha, tomar água, isso eu vou, vou encher minha garrafinha de água, Livinha, e vou pagar conta, vou pagar todo mundo que eu tô devendo, que hoje é dia 7, hoje é o quinto dia útil do mês, então, é isso? Vou pagar todo mundo que eu tô devendo, vamos lá. Pronto, gente, continhas pagas, eu coloquei outras duas coisas pra eu passar aqui, cadê, ó, pagar contas, limpar caixa de e-mail, limpar desktop, e responder o WhatsApp, eu não sei se pra vocês, essas coisas são óbvias, mas pra mim não são, tipo assim, minha caixa de e-mail, pelo menos uma vez por mês, eu preciso dar uma organizada nela, meu desktop, então, gente, eu não vou mostrar, porque tem, tipo, uns documentos e tal, que são coisas pessoais, daí eu não posso mostrar os arquivos, mas, meu Deus do céu, tipo assim, vou mostrar de longe, ó, tipo, meu desktop é gigantesco, vou mostrar daqui, né, meu desktop é gigantesco, ó, olha o tamanho da minha mão, olha o tamanho do negócio, e eu consigo lotar o desktop de coisa, é porque daí, eu vou baixando coisa, e eu deixo pra jogar tudo no desktop, e aí depois eu vou organizando, sabe, tem arquivo que eu baixo duas vezes, aí eu vou deixando lá, porque no dia a dia fica mais prático, só que depois fica uma bagunça, e eu preciso arrumar, eu preciso sempre parar um momento do mês, pra arrumar, o que mais? E responder o WhatsApp, juro, nossa, eu sou muito ruim de WhatsApp, porque eu trato o WhatsApp, gente, igual o e-mail, entendeu? Tipo, eu recebo a mensagem, se não é urgente, eu não respondo na hora, eu respondo às vezes no meu coração, e não respondo a pessoa, aí eu coloco lá como, tipo, marcar como não lido, pra responder depois, e aí tem coisa que eu esqueço de responder, eu tenho dois celulares também, daí dá uma atrapalhada, né, mas é justamente porque, tipo, o meu trabalho acontece muito no WhatsApp, então, eu acabo priorizando as coisas de trabalho, né, de segunda a sexta, assim, no dia a dia, e aí, às vezes, né, tem uns spam também no WhatsApp, tem umas mensagens de promoção, tem umas pessoas, tipo, que vêm com oi sumida, então, eu acabo, tipo, deixando pra quando eu tiver mais de boa, poder responder, e tem coisa que eu simplesmente esqueço de responder, passam duas semanas, eu não respondi, e aí também, de tempos em tempos, eu anoto pra eu ir lá resgatar meu WhatsApp, ver se eu não esqueci de falar com ninguém, então, assim, se você é uma dessas pessoas que eu demoro pra responder, que eu demorei pra responder, que eu estou demorando pra responder, não é por mal, não é pessoal, é o meu jeito de ser, entendeu? ó, agora são, três e meia, três e vinte e oito, e aí, eu marquei de no parque hoje com a Ju, as quatro, pra gente bater os nossos seis mil passos, e pra gente conversar sobre a nossa reta final aí do glow up, eu vou levar a câmera, eu vou levar a câmera, e aí eu gravo ela um pouquinho lá pra vocês, também gravo um pouco do nosso passeio, porque, sem dúvida, essa é a coisa mais legal que tem do glow up, são seis quilômetros no parque, dá umas quatro voltinhas no parque, assim, é rápido, relativamente rápido, e é muito gostoso, gente, o parque é muito lindo. Gente, bora pro parque, na minha camiseta, eu treino fofo, e aí, quem me deu foi a rama, e aí, tô com essa sainha que eu ganhei, da Gol Paddel, Gol Paddel, não sei como é que fala, tem esse preto, tô comendo um bolinho pra dar uma energia, né? Gente, cheguei aqui no parque, olha que lindo, vou mostrando um pouco do trajeto pra vocês, tentando encontrar a Juliana, porque ela entra pra uma outra entrada, daqui mais perto da casa dela, mas já eu acho ela, tô sem óculos, então, espero que não demore muito. Gente, terminamos nossa caminhada, essa é a famosa Juliana, a gente deu o segundo passo já, né? Deu. Deu a nossa voltinha aqui no parque, agora a gente sentou, porque eu comecei a ficar cansada, e aí tá aqui uma vista linda, e é isso, Muna Amores, e aí, a gente tava conversando, gente, que o Glow Up tem dado muito certo, certo, Juju? Tem muito, tem sido muito bom. Meu Deus, tá tímido, eu tenho vergonha. Gente, a Juliana, minha amiga de faculdade, mas ela ainda, não se acostumou, que eu sou blogueira, eu ligo a câmera, eu ligo a câmera, daí ela fica assim, o que você tá fazendo? Como que eu me conforto? Exato. Seguinte, eu indiquei a senhora aqui, tá? Uma responsabilidade agora, senhora Juliana, eu indiquei você, como psicanalista, para os meus seguimores, então, por favor. Aliás, eu nem tipo, você atende online? Atendo, atendo online, e presencial perto do Metro Brigadeiro. Vamos lá, amores, então, quem quiser, dona Juliana, psicanalista, presencial e online, porque sempre tem isso, eu indico as coisas aqui, igual eu indiquei a Arantia, minha amiga que é médica, daí a galera fica, mas eu quero, não sei o que lá, eu sou de outro estado, daí médica é um pouco mais complicado, né? Mas a psicanálise, inclusive tem um amigo meu, Pedro, que a senhora se conhece também, ele falou que ele não tem coragem de ir presencial. Jura? Ele só faz online, ele teve um dia que ele foi presencial, ele ficou tão nervoso, que ele falou, não quero nunca mais. Nossa, bom, tem coisas interessantes nos dois, nos dois formatos, né? Daí o que funcionar melhor pra cada um. Eu acho que, se eu não me engano, ele começou na pandemia, que daí era, tipo, já começou online, sabe? Então a pessoa se acostumou com aquele ambiente, falar, aí quando ela sugeriu pra ir presencialmente, ele fez até um vlog dele, se arrumando pra ir, falando como ele tava nervoso, tadinho. Eu prefiro presencial, mas, tipo, online eu faço de vez em quando ainda, sabe? Na pandemia eu só fiz online e me salvou, graças a Deus, mas... Aí hoje, tipo assim, tá corrido, alguma coisa eu faço online. É, eu na minha análise pessoal, porque eu também faço, né? É, na minha análise pessoal, eu prefiro presencial, mas também, online funciona muito bem quando você tem outras coisas, mas é isso, eu tenho pacientes que são 100% online e também vai super bem. Podem colocar no glow up de vocês aí, começar uma análise. Aliás, a gente acabou de conversar, a gente vai renovar o nosso glow up, que tá acabando, os 30 dias estão acabando, e eu pensei que agora eu quero incluir mais umas coisas, eu acho. Tipo assim, você tinha falado do seu, que você ia colocar mais, ou tipo, uma hora de estudo por dia, né? Pelo menos uma hora. Você colocou? Nem sei. Não, eu criei umas metas só minhas, assim, uma outra planilha só minha. Eu tô pensando também, colocar tipo assim, uma horinha por dia, pra eu, na verdade, que eu tô com problema agora de dormir, eu acho que eu vou colocar alguma coisa assim. De? Dormir 8 horas. Entendeu? E aí eu dou um check lá, se eu dormi 8 horas na noite. Pode ser, né? Sim. Ou talvez, na verdade, é, pode ser de número de horas, ou fazer alguma coisa, que vai te ajudar a dormir melhor, sabe? Uhum. Sabe o que a Arantia falou? Pra gente começar a fazer tênis, aula de tênis. Tem aqui perto. É? Uhum. Uhum. Uhum, vou colocar lá. Só que aí não pode ser diário, tem que ser uma vez na semana. É, exige muito, né? Eu tenho joelho de velha. Ó, gente, a planilha tá evoluindo, gente, tá se movimentando. Tá movimentando. Sabe o que você pode fazer? Você pode fazer, principalmente você, que precisa mais dessa inspiração, de criatividade, precisa daquela história de dopamina, lembra? É. De fazer meio, sei lá, tipo, pelo menos 10 minutos, ou 20 minutos, sem fazer nada, assim, pra dar uma repaginada, não sei, alguma coisa que te ajude na criatividade, sabe? Caramba, acho que eu nunca fiz isso na minha vida. Eu não fico sem fazer nada, nunca. É, então, você deixar o cérebro no tédio, pra daí ele se interessar em fazer coisas. O que será que vai acontecer comigo, gente? Pra que eu vou explodir? Inclusive, isso é uma coisa que eu falo muito na minha análise, que eu não fico sem fazer nada. Tipo, eu vou na praia com os meus pais, e meus pais gostam de ficar na praia, tipo assim, sem fazer nada. Meu pai não é de nadar, nem minha mãe de ficar fazendo nada, tomando sol. Eles não fazem nada, eles ficam sem estar. E não fazem nada. Eu quase infarto se eu ficar sem fazer nada. É bom dar uma... Isso não é nem pra descansar, mas é pra, tipo, recetar, sabe? Vou pensar. Gente, tá rolando um chá revelação na nossa frente. Eu acho que é menino. Olha a cara do menininho. Que isso, gente? Nossa Senhora. Gente, voltei pra casa. Agora já tá de noite. É sexta-noite, sete e dezoito. Eu e o Lusca não podemos causar hoje, porque amanhã a gente tem casamento, cedinho. E que horas que eles pediram pra gente ir na casa deles, o Pedro e o Rauê? Oito da manhã. Romy, you'll take me. Mas é porque vai casando no civil, né? É isso? Primeiro vai assinar os papeladas no cartório e posteriormente é isso, um casamento à luz do dia. Então a gente tem que dormir cedo pra poder acordar cedo. Estamos ensaiando todas as músicas que serão cantadas nesse casamento. Então, ó, parece que vai ter um TikTok lá com a música da Taylor Swift, então a gente precisa ensaiar o Love Story. e... E aí... É assim que tem que cantar vinculando? É isso mesmo. Nossa, sexta-noite vai ser fazendo o que, amor? A arrumação da casa, porque essa casa aqui, gente, tá uma zona, tipo assim, ó, surreal. Semana inteira ninguém arrumou nada, então, tipo assim, ó, tomou café na mesa, o café tá lá ainda. Não, não tá desse jeito, mas tá quase desse jeito. Tá tipo isso. Então agora a gente vai se dividir, o Lusca vai arrumar as roupas dele e... Romeo, take! Cantando o Taylor Swift e eu vou dar uma ajeitadinha na cozinha que tem umas loucinhas ali. E que massa é isso? Temos que trocar roupa de cão pra dormir na sexta-feira bem acomodados, né? É. A gente que... Não, sem zoeira, esse é o bagulho que eu preciso falar pra você que eu não falei até agora. Esse bagulho que a gente tá dormindo, bagulho de hotel, velho. O da Zissu? Nossa, gente, muito bom. Mano, eu acho que eu nunca dormi num duvê. Nem sabia o que era um duvê. E aí a gente ganhou o da Zissu, mano, o bagulho parece um hotel. Tipo, toda noite que eu vou dormir parece que eu tô indo dormir num hotel. É uma capa de dredom. A gente teve capa de dredom já, mas não essa, né? Mano, e não é... A textura do bagulho é geladinho e quente ao mesmo tempo, não é? Tipo, eu gosto. O toque é fresco, mas ele segura o calor, não é isso? Porque eu durmo, geralmente, gente, com o pé de fora. Não sei se vocês têm essa mania. Eu coloco, tipo assim, me cubro até o pescoço, só que um dos pezinhos eu coloco fora pra, tipo, equilibrar, tá ligado? Temperatura do corpo. Se não, fica com pneumonia, né? Pra quem não tá sabendo. E aí, o que que acontece, amor? Com esse duvê eu não preciso pôr o pé pra fora. Por quê? Porque fica o... Véi, o toque é gelado. Mesmo eu estando quente, tá ligado? Muito bom, excelente. É muito bom. Presente. Obrigado, Zissu. Um grande beijo para a Zissu, que nos mandou aí um duvê. Você que também não sabia como se escrevia duvê, porque eu não sabia, tem um T mudo no final. D-U-V-E-T. Isso, igual o Vivote. Igual o seu sobrenome, pois é. Só que o meu sobrenome não é Vivo. Será que não é? Pergunto para os meus ancestrais, que já estão mortos. Eita, chegou o lancho. Oi. Boa noite. Ah, obrigada. Tamo descendo. Tchau. 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 Próximo dia 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 Próximo dia